Música E sei que a solidão esquecerá de mim O fim de tudo que há na terra voará no lugar E vai crescer sem você chegar de mim O dia de antigo me amarelo E quem sabe destruir Amarelo o deserto em seus tempos Vindo que vai me acabar Dessa escuris Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz algo em mim Eu te amo 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 Eu te amo